Está reaberta a sessão, passa-se a ordem do dia do dia 11 de junho de 2024. Antes, porém, sujeita a disposição especial de acordo com o artigo 12, sétimo e oitavo do regimento interno, eleição do segundo avogal da mesa, diretora. Senhora Presidente, antes de fazer a leitura, poderia só pedir a Vossa Excelência, pedir a atenção de todos os deputados aqui, por favor, pedir um minuto de silêncio pela morte do meu companheiro de farda do BOP, sargento Galdino, morador de Duque de Caxias, que infelizmente perdeu sua vida, hoje na Maré, e assim está ficando uma coisa insuportável, Senhora Presidente. Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio logo após, pela ordem, por gentileza. A presidência defere o pedido de Vossa Excelência. A presidência defere o pedido de silêncio logo após, pela ordem, por gentileza. A presidência defere o pedido de silêncio logo após, pela ordem, por gentileza. Senhora Presidente, me conceda a ordem, eu sei que a senhora fala que a gente tem que falar no expediente inicial, expediente final, mas infelizmente não deu para chegar aqui no expediente inicial pelo fato ocorrido. Posso aqui, Presidente? Senhora Presidente. Só peço brevidade, porque a gente tem que proceder aqui uma votação. Mas o caso que eu venho falar, Presidente, é o que eu venho falando constantemente aqui na tribuna, utilizando pela ordem, um expediente final inicial. Os vagabundos perderam o respeito, literalmente eles perderam o medo. Hoje, senhora Presidente, eles ostentam nas redes sociais fuzis, Marquinho. Eles roubam e eles próprios colocam os seus vídeos nas redes sociais. Não dá para entender, nobre decano, deputado Luiz Paulo, aonde nós estamos e aonde nós vamos chegar. Você vê vagabundo ostentando nas redes sociais fuzis, 762, fuzis de guerra. E nada, infelizmente, nada é feito. Cadê as leis severas para mudar toda essa situação, senhora Presidente? Infelizmente, infelizmente, hoje, quem está pagando um preço muito caro é a sociedade, é o cidadão de bem, é aquele que mora dentro de comunidade ou aquele que não mora, mas o vagabundo vai até a casa dessas pessoas. Senhora Presidente, audiência de custódia, vagabundo sai rápido, infelizmente. Esses dias um policial conhecido meu prendeu um cara, pegou com a moto roubada e aí foi perguntado, vem cá, por que que você parou ele? Olha a pergunta, olha a pergunta na audiência de custódia. Por que que você parou esse vagabundo? Doutor Serginho, o senhor como operador da lei, como advogado, eu fico perplexo quando eu vejo uma pergunta como essa. Não era nem para se perguntar por que ele foi parado. Se está com a moto roubada, tinha que investigar como aquela moto foi roubada, de que forma foi e como foi parar na mão dele, mas não, que acontece exatamente isso. Barricada. Barricada hoje é uma coisa comum, em lugares que não existiam e hoje existe cada vez mais, a depreciação do bem das pessoas. E o pior de tudo, as pessoas não conseguem chegar à sua casa, como eu vi o depoimento de uma amiga minha falando, Marcelo, esses dias eu tive que dormir na casa da minha mãe. Falei, é sorte sua que você ainda tem a casa da sua mãe e que não tem. E eu quero aqui parabenizar o Coronel Vinícius, o Capitão Laviola, o Setor Eco, Patão, Pilar, Pantanal e o Delta 7. Hoje foi preso, hoje foi preso, olhem nas minhas redes sociais, eu vinha cobrando constantemente a prisão do Áquila. Um moleque de 18 anos, moleque, e que eu pedi muito ao comandante a 60 DP que pegasse, mas foi o 15º hoje, que fez um excelente trabalho, foram três presos, inclusive um deles. Eu até ajudei a capturar esse moleque e para mim é uma satisfação. Duas pistolas, dois carregadores, um com kit rajada e um carregador de 50, com 50 munições. É isso que as pessoas estão enfrentando. Duas motos roubadas, mas foram três elementos presos. Um tomou um tiro no braço, infelizmente no meio da cachola, na cabeça mesmo, tinha que ter tomado, e os outros dois presos. Então quero parabenizar todos os policiais que fizeram o excelente trabalho. Obrigado, senhora presidente. Está reaberto, eu pediria só, eu só vou conceder depois, que eu preciso proceder à eleição. Seria a primeira coisa, o deputado pediu um minuto de silêncio, eu preciso proceder. Está, deputada? Logo em seguida a gente... Está aberta a sessão ordinária para a eleição da segunda vogal da mesa diretora. O rito da eleição obedecerá o dispositivo do artigo 12, combinado, sétimo e oitavo do regimento interno. Nós iremos fazer uma votação simbólica e os senhores e senhoras deputadas, que não estiverem de acordo, poderão se manifestar. O plenário está de acordo, sim? Os senhores que aprovam, eu mando esse comissão. Aprovado. Convido o senhor deputado Rosenberg... Em votação... Presidente, calma, presidente. Pode proceder, por favor. Quem é o candidato? Quem se inscreveu, por favor? Quem está inscrito? Está inscrito o senhor deputado Rafael Nobre. Doutor Rafael... Já tem meu voto antecipado. Já tem meu voto antecipado. O candidato é o deputado Rafael Nobre, ao cargo de segunda vogal da mesa diretora. Nós temos presente já registrado na casa 46 senhores e senhoras deputadas. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O deputado Rafael Nobre está eleito. A deputada... Ele está de ordem, presidente. Só um minutinho, porque eu preciso colher aqui, que a gente submeteu ao plenário, a votação com o direito de manifestação. A deputada Marta Roça se abstém. Deputada Marta Roça. Deputado... A bancada do PSOL se abstém. Abstenção. Deputada do PCdoB se abstém. A bancada do PT também abstenção. Deputado Carlos Mink também se abstém. Mais algum... Os demais senhoras e senhores... Está eleito, aprovado. Deputado Rafael Nobre. Senhora presidente, boa tarde a todos. Primeiramente, quero aqui agradecer a Deus. Agradecer a todos os meus pares que aqui votaram a favor. Quero dizer que para mim que é uma honra, no primeiro mandato, a um ano e meio de mandato, poder fazer parte da mesa. Agradecer a todos os meus pares aqui que votaram a favor. E aqueles que não votaram, a gente também entende. E quero poder contribuir ainda muito mais para o Parlamento Fluminense. Obrigado a todos vocês. Presidente, para declarar o voto. Para declarar voto, senhora presidente. Qual voto? Já votou, já passou. Já votou, só para declarar. Deputado Vinícius. Senhora presidente, gostaria aqui de felicitar o meu nobre amigo, o deputado Rafael Nobre, por sua eleição agora à mesa diretora. Tenho certeza que o deputado Rafael, que já foi presidente da Câmara de Vereadores de Nilópolis, portanto, já administrou uma casa do Poder Legislativo no município da Baixada Fluminense, terá todas as condições de contribuir para a administração dessa casa. Então, fica aqui meus parabéns ao deputado. Declaração de voto. Deputado Flávio Serafim. Deputada Tia Ju, só declarar a abstenção do pessoal. A gente se absteve já na eleição da mesa diretora. E nesse caso da troca de uma das vogais da mesa, a gente, até agora, até o momento do encaminhamento da votação, a gente não sabia sequer quem era o candidato, ainda mais o que se propunha. Então, por isso, achamos que a abstenção era o melhor caminho. Senhor presidente, eu queria parabenizar o colega Rafael Nobre por sua eleição. E eu tenho certeza que ele vai auxiliar muito o nosso presidente Rodrigo Bacelar e toda a mesa diretora nos destinos da Assembleia Legislativa até a próxima eleição, em fevereiro do ano que vem. Muito obrigado. Pela ordem, presidenta, bem rapidamente. Deputada Verônica. Presidenta, primeiro eu queria saudar aqui o deputado Rafael Nobre, que foi eleito aqui no plenário para ocupar a segunda vogal da mesa diretora. Eu até tive a oportunidade de falar agora há pouco com o deputado. Talvez, no nosso caso, o impeditivo para fazer o voto tenha sido o fato de a gente não ter sido previamente, assim, consultado, mesmo que fosse uma coisa rápida, pelo telefone. Quando a V. Exª até fez um encaminhamento, teve um deputado que perguntou quem era, porque estava correndo o risco de a gente votar sem nem saber o nome. Então, apenas isso. Não é nada contra o deputado Rafael Nobre. desejo a ele boa sorte na composição da mesa diretora. Mas eu, particularmente, acho que a metodologia ideal é a gente discutir. É uma composição da mesa diretora. Se essa informação puder ser disseminada de maneira antecipada, ajuda na decisão na hora de votar. Obrigada, presidente. Queria. Obrigada, deputada Verônica. Mas eu iria anunciar aqui o nome do, anunciar o deputado Rafael e dizer que todos os membros da mesa diretora são filiados ao NALI, já fazer o convite, a V. Exª para se filiar também ao NALI. Dizer também que o nosso procurador Robson, que está sentado aqui à minha direita, foi eleito para o colegiado de presidentes dos procuradores pela Unali, por unanimidade, ele fez essa proposta, a nossa querida Unali, de criar o colegiado de procuradores e foi aclamado por unanimidade, eleito, a gente, de novo, o Rio de Janeiro como protagonista, tendo sentado como presidente dos procuradores do Brasil, com assento na Unali, o nosso querido procurador Robson. Uma salva de palmas para ele. Estou lá, hein, Tia Ju. E convidar aí os novos deputados, todos que ingressaram, os novos deputados e o deputado Rafael Nobre. A ficha está aqui, querendo só pegar comigo e se filiarem, feliz-se ao NALI, que é a nossa entidade que nos representa junto ao Supremo Tribunal Federal. Deputado Galhais. Tia Ju, eu estou lá, sou membro da Unali, muito legal, sei quando a gente viaja, está sempre auxiliando o parlamentar, ganhei uma mala também muito legal, bonita, personalizada, queria agradecer todo o carinho que a Unali tem com os membros que são da Unali e parabenizar, reafirmar meu voto no deputado Rafael Nobre, é um cara que mostra sempre o seu trabalho que faz, que realiza em Nilópolis, um cara excepcional. Muito obrigado, Rafael, por representar a gente aí, contar com o meu voto, contar com o meu apoio. Um forte abraço. A Renata havia pedido pela ordem. Senhora Presidenta, muito rápido, só para informar a este Parlamento, a todos os deputados e deputados que fazem parte dessa legislatura, mas que fazem parte especialmente do que representa a democracia, do que representa o Estado do Rio de Janeiro. Hoje eu estive na Decrade, que é a Delegacia de Crimes Raciais, denunciando mais um crime de racismo contra a minha atuação, contra a minha pessoa. recebi nos e-mails institucionais da Assembleia Legislativa e também nos meus e-mails pessoais ameaças de morte, xingamentos como esses que já estão quase que naturalizados, mas que a gente não pode naturalizar, chamando de macaca, chamando de xingamentos de baixo calão, mas questionando também a nossa atuação aqui na Assembleia Legislativa, inclusive dizendo que já comprou um 38 para que pudesse atentar contra a minha vida. Ou seja, senhora Presidenta, se trata de uma situação de novo limite, onde uma parlamentar, mulher negra, é colocada numa situação de violência política, é colocada numa situação de racismo, de misoginia, de machismo. E eu comunico a toda essa casa, porque, inclusive, a pessoa que ameaçou disse que faria o que faria dentro do meu gabinete. Ou seja, ataca a institucionalidade do que representa a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ataca a democracia, ataca aqueles e aquelas que defendem os direitos humanos, que defende a luta contra o racismo, o machismo, a misoginia, que defende a população mais vulnerável das favelas e periferias. Não à toa é bom lembrar, senhora Presidente, que não podemos naturalizar qualquer tipo de ameaça de morte, seja com qualquer um de nós, mas seja contra qualquer pessoa da nossa sociedade. Mas lembrar também que há pouco tempo vivemos o feminicídio político de Marielle Franco, vítima de constante violência política de gênero, vítima de uma lógica que perpetua toda a naturalização de não termos dentro das casas legislativas mulheres negras vindas de movimentos sociais, de movimentos de reivindicação de direitos para todos, todas e todos. Então, falo a essa casa porque, evidentemente, já conversei com o presidente da casa, Rodrigo Bacelar, inclusive indicando a questão da segurança, seja a minha segurança pessoal, seja a segurança dentro da própria Assembleia Legislativa, porque se atinge a mim, eu não tenho dúvida, atinge a toda democracia, atinge a todos os deputados e deputadas, em especial àqueles que defendem os direitos humanos. Então, fica aqui o nosso recado, a nossa indignação, mas um recado mais consistente é, senhora presidenta, não vão questionar a minha atuação parlamentar, não vão intimidar ou tentar deslegitimar o trabalho feito por todos nós dentro dessa casa. Eu fui a mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro por quase 175 mil pessoas do Estado do Rio de Janeiro. Então, estou aqui com legitimidade, tanto quanto qualquer um deputado e deputada desta casa. Então, não darei um passo atrás na defesa intransigente dos direitos humanos, do direito à vida, do direito das mulheres, da população negra e da população das favelas e periferias. Não serei interrompida, seja com estratégia de ameaça, seja com qualquer outra estratégia de tentar silenciar a minha atuação aqui dentro da Assembleia Legislativa. Sigamos na luta, sigamos em frente, em nome de todas as mulheres, mulheres negras, pobres e vulnerabilizadas do Estado do Rio de Janeiro. Não darei um passo atrás. Muito obrigada, senhora presidenta. Deputada Renata Souza, tem aqui o meu apoio. Como a V. Exª bem trouxe, ameaça. A gente não pode admitir de forma alguma. Violência política de forma alguma. A V. Exª sabe que a primeira lei nacional de violência política, eu digo nacional porque foi a primeira lei no Brasil, foi a saída desta casa, o Estatuto da Mulher Parlamentar e Ocupante de Cargos Públicos. Logo depois de dois anos veio a lei federal. Mas o Rio de Janeiro, essa casa, tomou atitude primeiro que qualquer casa neste país. Então, conte com o nosso apoio. Não vamos admitir ameaça a quem quer que seja, de forma alguma, e nem silenciamento de vozes populares que encolam pela nossa sociedade. Conte comigo. Deputada Marina do MST. Obrigada, presidenta. Eu queria também me solidarizar com a deputada Renata Souza. dizer, deputada, da importância que tem o seu mandato, da importância que tem a sua projeção política na cidade e no estado do Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida, Renata, que é isso que assusta esses covardes que fazem esse tipo de ameaça para a vossa excelência, mas que ameaça a todos nós que somos parlamentares, que ameaça esta casa, que ameaça também o conjunto da democracia do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então, eu quero dizer, deputada Renata, que vossa excelência pode contar comigo, pode contar com o meu mandato, pode contar com a nossa força do movimento social também, de luta pela terra, de luta pela reforma agrária, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, porque nós não vamos deixar ninguém se abater com essas ameaças machistas, misóginas, que acontecem aqui com mulheres, com mulheres pretas, com mulheres lutadoras, como vossa excelência. Então, obrigada, presidenta. E dizer, deputada Renata, que pode contar conosco, porque fascistas, misóginos, machistas, não passarão nem aqui na Assembleia Legislativa, nem na rua e nem o lugar da luta pela democracia e pelo direito das mulheres de assumirem as suas ações como parlamentares, como dirigentes dos movimentos sociais, como lideranças políticas desse país. Obrigada, presidente. Deputado Renan Jordi. Muito obrigado, senhora presidente. Eu pediria a todos os nobres que irão fazer uso, a gente quer autorizar, só um minutinho, deputado Renan, para que todos possam participar e fazer suas discussões, que seja com brevidade, com um discurso mais consistente para que a gente possa dar início à pauta que a gente nem começou. Muito obrigado, deputado Renan Jordi. Muito obrigado. Logo em seguida, o deputado professor Josimar e Dani Balbi, em sequência. Muito obrigado, nobre presidente, tia Ju. Muito boa tarde a todos os parlamentares, a todos que nos assistem pela TV Alerj. Quero também manifestar o meu repúdio e a minha solidariedade à deputada Renata Sousa pela agressão sofrida. Quero também aqui manifestar a minha solidariedade, tia Ju, ao policial hoje do BOP, Jorge Galdino Cruz, que em ação hoje, em pleno exercício de sua função, faleceu assassinado por traficantes de drogas, por vagabundos, que muitos, inclusive nessa casa aqui, costumam chamar de varejistas. Eufemismo para marginalidade, nobre presidente. Então, quero deixar aqui a minha solidariedade à família, porque se depender dessa turma, dessa trupe, a família desse policial é esquecida amanhã, ou pelo contrário, desde já. Quero manifestar também aqui o meu nobre e grande abraço ao coordenador do Projeto Segurança Presente em Niterói, Major Clímaco, pelos serviços prestados na cidade de Niterói, pelos excelentes números que o Projeto Segurança Presente vem obtendo recordes extraordinários de segurança pública. Major, deixo aqui a minha solidariedade também, porque já presenciei que o senhor já foi agredido e covardemente agredido por um deputado dessa casa, o deputado Vitor Júnior. Então, deixo aqui, em nome do nosso mandato, a minha solidariedade, todo o meu carinho, toda a gratidão da população niteroense pelos serviços e resultados que vem obtendo na condução do Segurança Presente em Niterói. Muito obrigado, senhor presidente. Pediria brevidade para que a gente possa continuar a pauta. É o professor Josimar. Pediria, prestar solidariedade à deputada Renata Souza, pelo que ela sofreu. Nós não podemos aceitar, enquanto parlamentares, que tenha qualquer tipo de violência relacionada a uma companheira parlamentar no exercício do seu mandato e a qualquer pessoa, a qualquer militante, a qualquer mulher na sociedade. Então, fica aqui a nossa solidariedade à deputada Renata Souza. E achamos que nós devemos, nesta casa, ser duros com qualquer tipo de ação nesta direção. Obrigado, presidenta. Deputada Verônica. A deputada Gisele, parece que também sofreu uma ameaça. Recebeu também ameaça. Deputado nosso procurador. Pela honra da senhora presidente. Deputada Gisele. Aproveito, aproveito, fazendo o juiz das palavras da deputada Renata Souza. Vou ler para vocês um pedacinho de um dos e-mails que eu recebi nessa madrugada no e-mail institucional da LERJ. Meu e-mail como deputada. Só um minutinho. A deputada Gisele também recebeu ameaça pelo e-mail institucional da Assembleia Legislativa. E ela pediu para ler. Ou seja, a coisa está ficando muito grave. Esse tipo de ameaça, a gente vai ter que, enquanto casa, poder legislativo, tomar providências seríssimas. Senhores deputados, por favor, peço pela ordem, por gentileza. Vou fazer a leitura. Meu amigo Fred Pacheco, me ajuda com os devidos deputados? Vou fazer a leitura do e-mail que eu recebi, assim como a deputada Renata Souza. Inclusive, nós já estamos fazendo registro, tá ok? Vamos lá. Vou ler só um pedacinho editado aqui. Nem tenho ele em mãos. O assunto diz assim, assunto D, letra maiúscula, puta, data. Se prepare para ser estuprada, morta e em seguida. Essa será minha redenção por você estar nascido no estado do Rio de Janeiro. Já estou me preparando para isso tem muito tempo. Eu tenho 16 anos e estou de olho em você. Eu tenho um fetiche incontrolável por você, porque eu estupro mulheres mais velhas. Meu nome é Guilherme e, recentemente, eu adquiri um 38. Estou pensando em ir até onde você vive. Veja este link aqui com todas as suas informações pessoais. E assim tem. Meus endereços, telefone, dados bancários, meu, do meu pai, deputado federal Roberto Monteiro, do meu irmão Gabriel Monteiro, de toda a minha família. Inclusive, dados da minha filha e da minha avó. Continuando. Já adquiri um 38 e estou pensando em ir até onde você mora. Siga o link e vou te pegar como surpresa. Já tenho todos os seus dados pessoais. Agora, estou planejando te pegar totalmente desprevenida. Eu desejo te amarrar, te dopar com rivopinol para te espancar até o fim. Eu vou sentir todos os seus dentes quebrarem. E, por fim, eu vou te estuprar muito e eu vou te matar. Esse é o seu presente para o Rio de Janeiro. Eu não tenho medo dessa polícia. Eu sou menor, eu sou réu primário, eu vou literalmente pagar por cestas básicas e eu vou acabar com a sua vida. Me aguarde, sua vadia. Eu vou te pegar com força. A casa, o nosso procurador está aqui, com certeza vai se posicionar e tomar as providências com relação a isso. Nós vamos levar, com certeza, gravíssimas essas coisas que estão acontecendo. Deputada Verônica. Presidenta, muito rapidamente, eu queria aqui manifestar primeiro o meu repúdio a essas denúncias trazidas ao plenário da Assembleia Legislativa pelas minhas colegas deputada Renata Sousa e Gisele Monteiro. Denúncias assim da maior gravidade. E essas denúncias, elas vão na direção daquilo que a gente debate cotidianamente no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. A gente precisa criar leis e medidas protetivas e denunciar sempre a política de violência de gênero praticada contra as mulheres na política. Porque tem gente que insiste em dizer que não existe violência de gênero na política. Mas a gente sabe que existe o contraponto, a divergência política, o debate, quando é contra as mulheres, ele passa do plano ideológico. Aqui a gente está falando de uma deputada de esquerda e uma deputada de direita. E ambas sendo atacadas, porque são mulheres exercendo a política e o poder no Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente primeiro precisa reafirmar que o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro é um parlamento que tem a clareza que existe a política de violência de gênero praticado contra as mulheres no exercício parlamentar. E segundo, a gente precisa tomar as devidas providências. A gente não pode duvidar da capacidade, de produzir o mal que, infelizmente, existe hoje na sociedade brasileira. É muita gente doida, muita gente má, muita gente perversa, muita gente com acesso indiscriminado de armas que pode produzir violência contra a sociedade e contra aqueles e aquelas que estão exercendo democraticamente o fato de terem sido eleitos democraticamente no Parlamento no Estado do Rio de Janeiro. Toda a solidariedade do PT e toda a solidariedade da deputada Verônica Lima, as colegas Gisele Monteiro e a minha querida combatente deputada Renata Souza. Renata, você é fonte de inspiração, não só para as mulheres que estão lá fora e que se batem contra a violência de gênero, quanto para nós aqui nesse Parlamento também. Você é símbolo de força, de resistência. Pode contar conosco, porque nós vamos denunciar toda e qualquer violência que seja praticada contra você e contra qualquer mulher nesse Parlamento e lá fora também. Vou falar, doutor, eu estou aqui com o doutor Robson, ele está já me passando as providências, pediria às deputadas que receberam as ameaças, por gentileza, procurar imediatamente um setor de segurança da Assembleia Legislativa e a procuradoria levar esses casos até, a gente está falando aqui em plenário, mas é importante que procurem. E a procuradoria da casa, através do nosso procurador, irá acompanhar todas as inteligências e as investigações para chegar a esses indivíduos que estão fazendo as ameaças a eles, aos mandantes, quem quer que seja. E todas as medidas e providências serão tomadas. Mas é importante que a deputada Gisele e a deputada Renata procuram o setor de segurança da casa para fazer esses registros e a gente formalizar e tomar todas as medidas que for necessárias e buscar todas as instâncias para que esse fato não fique impune e que nenhum outro mais surja. Deputado Flávio Serafim, eu pediria a todos que fossem breves para que a gente possa dar início à pauta, mas eu não posso cercear uma fala neste momento, dada a relevância da situação. Deputada Tia Ju, eu quero, em primeiro lugar, repudiar esse ato de ameaça contra essas deputadas e me solidarizar completamente com a deputada Renata Souza, minha colega de bancada, minha amiga e com a deputada Gisele Monteiro, deputada eleita para o seu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse ato de ameaça, ele por si só já é uma agressão que tenta amedrontar, que tenta silenciar vozes eleitas para representar o povo do Estado do Rio de Janeiro nesse parlamento. A gente não pode, de forma alguma, minimizar um ato como esse, que precisa ser encarado como que ele é. Uma violência política, uma violência de gênero, uma violência contra a democracia, uma vez que se dá tentando inibir o exercício parlamentar de duas deputadas eleitas. Então é muito importante que essa casa abraça essa situação como uma questão de caráter institucional, com acompanhamento da Procuradoria, com acompanhamento do setor de segurança da casa, garantindo segurança para as deputadas e garantindo a investigação e a identificação dos sujeitos que promoveram essas ameaças. Então, deputada Renata, minha amiga, minha companheira, V. Exª é enorme, sei que não vai se silenciar por isso, mas sei também que não vai baixar a cabeça para uma ameaça tão grave como essa que V. Exª sofreu. E deputada Gisele Monteiro, que está no seu primeiro mandato, não se amedronte, não se deixe abalar por isso, se fortaleça, porque a gente não pode permitir que a democracia continue sendo atacada no Estado do Rio de Janeiro. Quem provoca violência política tem que responder por isso. O próximo orador é o deputado Luiz Paulo, que ele já tinha pedido, eu estou seguindo uma sequência, deputado Luiz Paulo, depois deputada Dani Balbi e aí o deputado Mink e o deputado... Senhora Presidente, evidentemente que não me inscrevi para hipotecar a solidariedade, mas sim, para que a polícia possa descobrir os culpados em relação a esse atentado, primeiro contra a democracia, segundo um atentado contra a mulher, um atentado de discriminação, uma covardia, porque as duas parlamentares, deputada Renata Souza e a deputada Gisele, representam pensamentos políticos contrários, mas ambas merecem, como parlamentar e como mulher, toda admiração e admiração e respeito. E o e-mail que foi aqui lido em plenário para a deputada Gisela e o que eu também tomei conhecimento da deputada Renata Souza, aviltam a condição de parlamentar e de mulher. Só uma cabeça doente, antirrepublicana, antidemocrática, poderia colocar aquilo no papel. Se foi um maior ou um menor de idade, pouco importa. Só mostra a sua covardia, a sua ignorância, a sua estupidez. Esse é um caso de polícia que a nossa procuradoria, como bem determinou a vossa excelência, tem que acompanhar para e passo para dar resposta aos 70 parlamentares que são agredidos juntos com as duas jovens e compatíveis mulheres que são as deputadas Renata e a deputada Gisele. Então, estamos aqui exatamente para dar um grito, um grito de alerta contra esse tipo de barbaridade que vem acontecendo no nosso país e em especial do nosso Estado. Tem que se apurar, investigar e prender o culpado ou hoje culpado, senhora presidente. Deputada Dani Balbi. Presidenta, queria antes de tudo me solidarizar com as minhas colegas deputadas Renata Souza e Gisele Monteiro e expressar a minha indignação e estupefação diante de um ataque claríssimo de violência política de gênero contra essas duas parlamentares que atuam incisivamente nas trincheiras do parlamento, que representam anseios, é verdade, distintos, de segmentos ideológicos diversos, mas certamente de mulheres e do fortalecimento do movimento de mulheres ocupando a institucionalidade. não à toa esses ataques vêm eivados, recheados de misoginia, de machismo, daquilo que é mais abjeto, mais nefasto, que infelizmente nos últimos anos tem se configurado como lugar comum. E se esse parlamento não der uma resposta altiva à altura da força que as mulheres que o representam merecem e exigem, nós todas, especialmente todas as mulheres, estarão sujeitas a cada vez mais passarem por essas situações. É importantíssimo que este parlamento, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a mesa diretora e o conjunto dos 70 deputados, não só se solidarizem de pronto, mas também fortaleçam o encaminhamento de apuração rigorosa e o fortalecimento daquilo que nós todas, independentemente do espectro ideológico, estamos denunciando há tempos. A misoginia, o machismo tem se transformado numa das mais poderosas ferramentas que tenta inviabilizar o exercício pleno das nossas mandatas. Renata, Verônica já disse, todas as companheiras que me antecederam já afirmaram aqui, mas vale repetir, você é força, você é inspiração, você é uma mulher preta, combatente, corajosa e eu tenho a certeza que você, parlamentar, mulher preta, mãe, deputada estadual, não retrocederá um milímetro na luta pela concretização da justiça social. Da mesma forma, querida deputada Gisele Monteiro, nas pautas que representa, tem absoluta certeza de que mexeu com uma, mexeu com todas e espero que tenha mexido com o parlamento fluminense. Deputado Mink, logo em seguida, deputado Márcio Gualberto. Peço bem-vindade, a gente não começou ainda a pauta. Presidenta Tia Ju, não posso deixar de me manifestar. Duas deputadas desse parlamento, deputada Renata Souza, nossa companheira que está grávida, combativa companheira, deputada Gisele Monteiro, no seu primeiro mandato, sempre participando, vítimas de agressões, mas de um baixo nível, de uma violência. O que essas pessoas pretendem? Silenciar as mulheres, silenciar o parlamento? É uma agressão à democracia. A gente não pode esquecer o que tem acontecido nesse país em relação às mulheres. Não podemos simplesmente achar que é um deboche, que é algum desocupado, porque a gente não pode esquecer o caso de Marielle, a gente não pode esquecer que há dezenas de feminicídios por dia no nosso país. em bom momento, procuradoria da casa, doutor Robson aqui presente, junto com a deputada Tia Ju, acionaram a segurança da casa e os deputados vão dar todos os dados, isso tem que ser investigado pela polícia. Hoje em dia, há como rastrear isso, há como rastrear isso, a internet não é terra de ninguém. Isso não pode ficar impune. Temos deputados deputados que sofreram atentados aqui, vários deputados sofreram atentados aqui, vereadores assassinados. Então, só uma forma de defender a democracia é ir fundo e punir esses responsáveis. Uma resposta que não é de direita nem de esquerda, até porque, como foi dito, a deputada Gisele milita na direita, a deputada Renata milita na esquerda. Vejam que a misoginia, essa agressão, esse absurdo, não tem escolhido, não tem escolhido o lado político, tem escolhido o lado de serem mulheres representantes do povo, eleitas pelo povo legitimamente. Vamos até o fim, basta de agressão, basta de impunidade. Deputada Renata, conte sempre conosco, vá fundo, fundo, vossa excelência não é de se intimidar, nunca foi. Deputado Gisele Monteiro, vá fundo também, vossa excelência tem um mandato, está exercendo ele com dignidade, continue dessa forma, não se deixe abater por esse tipo de agressão. E vamos todos juntos, vamos todos juntos, o Parlamento, numa única palavra, impedir que isso continue. Obrigado. Deputado Márcio Globerto. Senhora Presidente, senhores deputados, povo do Estado do Rio de Janeiro, neste exato momento, senhora Presidente, nós temos dois policiais do BOPE baleados e, infelizmente, um policial do BOPE veio a óbito e o outro está passando por uma cirurgia por causa de um grave ferimento, está sendo atendido no hospital. Mas eu gostaria de dizer que essa violência que mais uma vez está se abatendo no Estado do Rio de Janeiro, ela não é obra do acaso. A área de segurança pública do Estado do Rio de Janeiro está sob intervenção do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, por meio da ADPF 635, que é uma ação judicial pedida pelo Partido Socialista Brasileiro, que, lamentavelmente, que, mentindo, disse para o STF que no Estado do Rio de Janeiro estaria ocorrendo um genocídio de pessoas pretas e pobres dentro das comunidades e, numa ofensa máxima, as instituições policiais culpabilizou as forças policiais desse Estado por um suposto genocídio. E o ministro, o ministro Edson Fachin, distante da realidade e de violência do Estado do Rio de Janeiro, concedeu uma liminar que, desde 2020, dificultou ao máximo as operações policiais no Estado do Rio de Janeiro. No primeiro momento, senhora presidente, o ministro disse que as operações policiais no Estado do Rio de Janeiro estariam proibidas em decorrência da pandemia. E nunca é tarde para se recordar que, mesmo durante a pandemia, a boca de fumo continuou funcionando, os assaltos continuaram ocorrendo, sequestros não pararam, homicídios continuaram ocorrendo, ou seja, nada parou em decorrência da pandemia. Mas o ministro Edson Fachin disse que, durante a pandemia, as operações estariam proibidas, vírgula. Para concluir, deputado. Salvo, olha aí, salvo nos casos excepcionais. Mas o ministro, senhora presidente, ele não definiu o que seria excepcionalidade. Pois bem, eu quero deixar claro, neste momento, e peço, senhora presidente, mais 30 segundos para concluir. Eu quero deixar claro quais são os frutos podres da DPF 635. Nós temos, neste momento, após a DPF 635, a consolidação do Comando Vermelho como a principal facção criminosa do Estado do Rio de Janeiro. O Comando Vermelho aumentou o seu domínio territorial. Aumentaram os números de barricadas, dentro e fora dos morros e favelas. Aumentou o número absurdo de chefes do crime organizado de outros estados no Rio de Janeiro. Surgiu a narcomilícia. Aumentou o número de armamentos de guerra na mão de criminosos. Aumentou o recrutamento de novos criminosos para as facções existentes. E houve uma explosão da violência entre todas as facções. E isso envolve traficantes e milicianos. Eu fiz um resumo do resumo dos frutos podres, senhora presidente, da DPF 635. Essa DPF, ela precisa ter fim imediatamente. E olha, deputado doutor Serginho, que eu nem adentrei nos gravíssimos problemas econômicos para o Estado em decorrência da violência, que aumentou diretamente relacionada com a DPF 635 e está aprovado por dados coletados pelo setor de inteligência, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar. O Estado do Rio de Janeiro ainda tem jeito? Tem jeito. Mas nós precisamos que a DPF 635 caia por terra, porque tem as digitais dessa decisão no falecimento, ou melhor, no falecimento de um policial do BOPE, de cada policial que morre, de cada cidadão que é baleado, que é assaltado nesse Estado, porque houve um aumento da violência depois da DPF 635. E para concluir, é necessário acabar com os privilégios para criminosos. Bandidos de alta ou altíssima periculosidade não podem ter direitos a benefícios nenhum. Não pode ter visita íntima, não pode ter progressão de regime, não pode ter saídinha, não pode ter nada. E digo mais, bandido tem que trabalhar, dentro da cadeia tem que trabalhar, para ressarcir sua vítima, para ressarcir o Estado e para sustentar sua família, que muitas vezes não tem nada a ver com a escolha terrível que ele fez, senhora presidente. Se fizermos isso e aumentarmos as penas mínimas e máximas para criminosos de alta ou altíssima periculosidade, nós veremos em curtíssimo prazo de tempo o crime diminuir no Brasil. Muito obrigado, senhora presidente. Deputado Vitor Júnior, eu estou pedindo incessantemente aos oradores, porque a gente nem começou a pauta do dia ainda. Não, eu vou ser breve, presidente, mas eu não podia deixar de vir aqui nisso dessa sessão e me colocar solidário à deputada Dani e à deputada Renata por essas agressões sofridas através desses e-mails. Eu acho que independente de... Perdão, é porque eu estava ouvindo aqui a deputada Dani falar, mas é a deputada Gisele. A deputada Gisele e a deputada Renata, as agressões sofridas. E eu queria solicitar ao procurador da casa que nós pudéssemos imediatamente solicitar à polícia civil, aos órgãos de segurança pública, que comece a mapear o e-mail, o endereço de ideia enviado desse e-mail. Hoje a comunicação e a informática nos permite identificar claramente de onde esse e-mail partiu, de onde esse e-mail veio e quem foi a pessoa que promoveu isso. Então, é uma coisa justa, não só com essas duas deputadas, mas, acima de tudo, com os parlamentares que querem fazer a defesa do Estado do Rio de Janeiro em alto nível, que querem fazer a defesa do Estado do Rio de Janeiro defendendo, de fato, aqueles que precisam. Parlamentar que vem para cá para ficar provocando outro parlamentar para poder aparecer na TV Alerj ou através de mídia social, esse parlamentar tem que ter desprezo pelo conjunto e por todos os deputados aqui presentes. A população do Estado do Rio de Janeiro precisa de projetos, precisa de atuação, precisa que os parlamentares tenham diálogo. E uma ação que o presidente Rodrigo Bacelá vem promovendo nessa casa, desde o início, Sérgio, do seu mandato, é fazer com que exista, pelo menos, o diálogo entre o conjunto, entre todos os parlamentares dessa casa, para que possam sair daqui leis e atos fiscalizatórios que tragam benefício à população, independente se o parlamentar é de direita ou de esquerda. O parlamentar tem a oportunidade de estar nesse plenário defendendo aquilo que realmente a população precisa. Então, se você quer se destacar por essa atuação, pelo seu mandato, basta apresentar projetos, basta defender pautas importantes para a sociedade, basta vir aqui e colocar ideia. Quem tem capacidade de ideia, quem tem raciocínio, quem tem inteligência, tem esse microfone aqui para poder se posicionar e tem a inteligência de poder colocar no papel aquilo que é importante para a nossa sociedade. Então, eu queria pedir ao procurador da casa que pudesse imediatamente acionar a Polícia Civil, identificar o ID desses e-mails encaminhados. É o mínimo que essa casa pode dar de primeiro passo em apoio à deputada Gisele e à deputada Renata, para que a gente possa aqui ter a democracia instalada e, de forma pacífica, fazer o Estado do Rio de Janeiro voltar a crescer. Presidente, só para concluir, isso é muito breve. Só para aqui passar para vocês, dando resposta aos deputados, eu vou entrar na pauta no final, ao final ou ao meio, a gente vai... A casa já tomou providência através do Departamento de Segurança da Assembleia, que é quem tem que fazer os encaminhamentos, porque são casos de denúncia de violência, ocorrida na sede do Parlamento. E a sede aqui, a casa, tem poder de polícia para isso. Então, as providências já estão sendo tomadas a partir do Departamento de Segurança da Assembleia Legislativa, usando o poder de polícia, que é conduzida aqui por uma delegada. Então, a deputada Marta Rocha sabe muito bem disso, é uma matéria que ela entende muito. Então, a partir desse Departamento de Segurança da Assembleia, é comandada por uma delegada com o poder de polícia, junto com a Procuradoria, já está tomando as medidas possíveis usando desse poder de polícia. Eu pediria só aos dois deputados para eu abrir aqui a sessão, chamando os projetos, e logo em seguida eu já dou a palavra a vossas excelências, tá bom? Anuncio. Redação final assim emendada. Indicação legislativa número 588, de 22, de autoria do deputado Léo Vieira, que solicita a exercer o senhor governador do Estado do Rio de Janeiro a edição de decreto dispondo sobre alteração da estrutura básica e competência do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, IEA, instituída pelo decreto número 16109, de 30 de novembro de 1990, e da outras providências. Em discussão, não havendo quem querer discutir, encerrada a discussão. Em votação, em emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final, assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a publicação. Deputado Galhaço. Presidente, queria agradecer as palavras do deputado que me antecedeu, Márcio Galberto, falar que ele é um deputado que é uma referência aqui para mim, dentro da casa, que eu estou entrando agora, que estou aprendendo muito com ele, principalmente a pauta da segurança pública. Quanto às ameaças que deputados vêm recebendo, eu desafio algum parlamentar dessa casa, abrir o Instagram e ver quem tem mais ameaça. Meu Instagram é todo dia, principalmente com rótulos de fascista, racista, porque a Ludmilla me acusou levianamente, e já estamos entrando com o processo, e a própria casa dá uma medalha tiradentes para quem acusa um parlamentar de racismo, coisa que eu não sou, nunca serei, e respeito a todo mundo aqui, para mim todo mundo é igual. Então, o que eu recebo de ameaça, se algum parlamentar quiser, a gente abre o Instagram aqui e mostra quantas ameaças eu sofro por dia. Racista, irmão do Branco, não sei o quê, vão te matar, vão lá no restaurante da sua mãe, vão tacar fogo, é fogo em você, é Ludmilla, é um monte de coisa, mas eu não ligo, sabe por quê? Eu estou cagando para esses bandos de idiota que perdem o tempo vindo no meu Instagram me xingar, porque eu moro no Rio de Janeiro, e aqui a parada, como o deputado Márcio Galberto falou, aqui o couro come e ninguém vê. Quer me pegar? Me pega. Trabalho na Lerje, sabe onde é que é o restaurante? Vem e me pega. Foda-se. Desculpa falar, porque eu sei que o problema do Rio de Janeiro é muito maior que o meu, do que o meu direct, do que o meu Instagram, principalmente depois dessas decisões do STF, proibindo as operações policiais, como o deputado Galberto falou, principalmente também depois de ações, como liberar a saídinha, enfim, milhões de coisas que o outro lado defende que a gente tem que batalhar contra. Então, só sendo muito breve, encerrando o meu discurso aí. Boa tarde, presidente. Deputada Dani. Muito brevemente, deputada Tia Ju, mas eu, como uma deputada mulher, não poderia deixar aqui de usar a palavra no microfone para me solidarizar com a deputada Renata Souza, uma companheira de bancada que, sistematicamente, diversas vezes já foi ameaçada, até que recebe essa viu ameaça, e também a deputada Gisele Monteiro, porque há nas ameaças, e talvez não tenha ficado nítido para quem está nos acompanhando pela TV Alerj, o vazamento de dados sensíveis das deputadas. Isso faz também a gente se questionar como há acesso a esses dados. E, por obviedade, um debate que eu sei que vossa excelência toca, muito por isso trouxe aqui o debate da Procuradoria da Mulher para Casa, outras deputadas também o fazem, que é o tema da violência política de gênero, do quanto que nossos mandatos, nossas atuações políticas, independente da matiz ideológica, independente das pautas tocadas, sistematicamente vamos ser questionadas desse lugar por sermos mulheres. Isso também ocorreu com o impeachment da presidenta Dilma, que sofreu inúmeras formas de misoginia à época, e hoje as nossas deputadas da Casa também o sofrem. A forma de discordar da nossa política, de divergir dos mandatos, sempre recai na violência de gênero, na ideia da violência sexual forçada, na ideia da objetificação do corpo da mulher. Ambas as deputadas receberam o deputada com o puta em maiúsculas no meio, ou seja, fazendo uma alusão pejorativa às deputadas. Então, o que é divergida a política? E falamos de duas deputadas de campos opostos, de virja, de virja do conteúdo programático, de virja da política empenhada, e não a violência vil ao corpo e a própria corporificação mesmo de cada uma dessas deputadas, porque isso atinge diretamente a nossa atuação parlamentar, atinge diretamente o nosso ethos, inclusive enquanto mulher, enquanto humanas aqui nessa casa. Então, eu queria ressaltar essa questão dos dados sensíveis e também da violência política de gênero que há nesses e-mails. E, por fim, novamente, me solidarizar, deputada Renata Souza e deputada Gisele Monteiro. Obrigada, deputada. Anuncio, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 872-A de 2023, de autoria da deputada Dani Balbo, que cria o selo amigo dos entregadores para os estabelecimentos que dispõem de suas dependências aos prestadores de serviços de entrega por aplicativo. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado vai autógrafo. Para a declaração de voto, a autora da proposta. Muito brevemente, queria agradecer o empenho de todos e todos os parlamentares dessa casa em compreenderem a sensibilidade, a urgência e a necessidade que vai justificada no projeto, especialmente as minhas camaradas Dani Monteiro, enfim, Elika Takimoto, que, de certa maneira, também atuaram nos últimos meses para que nós dessemos uma atenção necessária e especial a esse segmento das trabalhadoras e dos trabalhadores. O projeto de lei determina que o selo seja entregue àqueles que disponham das suas dependências para recarga do aparelho necessário para deslocamento dos profissionais de entrega, as suas dependências para que eles utilizem o banheiro e para que possam ter também locais de descanso da jornada de trabalho extenuante a que são submetidos. E é um primeiro passo para que nós juntas construamos legislação que proteja esses trabalhadores que são, talvez, aqueles que atuam na linha de frente, expressando a precarização e a desregulamentação do mundo do trabalho contra a qual a nossa mandata se insurge veementemente. Obrigada, deputado. Anuncio, em segunda discussão, o projeto de lei número 2198 de 23, da altura do deputado Júlio Rocha, que altera a lei número 5.645, 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário de datas comemorativas a semana de conscientização do transtorno do desenvolvimento da língua, TDL. Em discussão, não havendo que se querem discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a autógrafo. Anuncio, em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 5.362 de 22, de autoridade do deputado Rodrigo Amorim, que altera a lei número 5.645, de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, o dia estadual de oração e da outras providências, parecia a comissão de Constituição e Justiça pela judicidade com emendas. Novo parecia emenda de plenário da comissão de Constituição e Justiça contrário. relator, deputado Márcio Pacheco, Fred Pacheco. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica prejudicada a emenda de plenário com parecer contrário. Em votação, projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Gostaria de pedir ao autor, se estiver no gabinete em algum lugar, que pudesse me conceder a coautoria minha, o deputado Samuel Malafaia. Anuncio... Presidente, queria pedir coautoria também, deputado Vitor Júnior. E pedir coautoria no projeto 872 da deputada Dani também. Da deputada Dani também, coautoria. Anuncio, em primeira discussão, o projeto de lei número 2413 de 2017, autoria do deputado Atila Nunes, que altera a lei número 6.928, de 1º de dezembro de 2014, para determinar o monitoramento dos animais distribuídos por seus donos em pet shops, da forma que menciona. Parecer das comissões de Constituição e Justiça, prejudicidade, defesa do meio ambiente, favorável, economia e indústria, comércio favorável. Relatores, deputado Carlos Domingos, Flávio Serafim e Sérgio Jordão. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, a presente proposta recebeu cinco emendas e retorna às comissões. Tia Gil, só registrar a abstenção da bancada do PSOL no PL 5362, 2022. Abstenção do projeto 5362 da bancada do PSOL. Anuncio, projeto de lei número 2841 de 2020, de autorias do deputado Daniel Liberon, que altera o anexo da lei de 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo o calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, a semana estadual de conscientização da limitação saudável, parecendo as comissões, de Constituição e Justiça pela Juridicidade, Segurança Alimentar Favorável, Orçamento, Finanças, Associação Financeira e Controle Favorável. Relatório do deputado Verônica Lima, Giovanni Ratinho, Carlos Macedo. Em discussão, não havendo o que que era discutir, encerrada a discussão, para discutir a deputada Marina do MST. Obrigada, presidenta. Queria, nada que mais, de parabenizar o deputado Daniel Librelon pelo projeto de lei que altera a lei, incluindo no calendário oficial do Rio de Janeiro, a semana estadual de conscientização da alimentação. E dizer da importância, então, de saudar, deputado Librelon, porque, considerando que a alimentação deve estar no nosso cardápio diariamente, não deve fazer parte só da dieta, então, e que isso é muito importante. E reafirmar a importância que tem de, nessa semana, do calendário oficial, o poder público realizar ações de conscientização, de falar sobre a importância da alimentação saudável no prato de todas as pessoas do nosso Estado, e também da relação que tem com o tema da saúde para as pessoas. E eu sempre tenho dito, né, Tia Ju, que a importância que tem da alimentação saudável para a saúde das pessoas, mas também para a saúde da natureza. então, reafirmar a importância desse projeto de lei para a sociedade, para o Estado do Rio de Janeiro, e parabenizar, mais uma vez, o deputado Daniel Librelon pela proposição. Obrigada. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado e primeiro retorno em segundo. anuncio o projeto de lei número 1957-2023 de autoria da deputada Élica Taquimoto, que declara patrimônio histórico, cultural e material do Estado do Rio de Janeiro. O grupo teatral entrou por uma porta GEPUP para os seres das comissões de Constituição e Justiça pela condicionalidade com emenda de cultura favorável. Relatou a deputada Verônica Lima e Dani Monteiro em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação a emenda da CCJ, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação o projeto está sem emendado, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Deputado Samuel Malafaia, abstenção. Mais alguém? Anuncio. Projeto de lei número 24. Deputado Luiz Paulo. A senhora não leu o sétimo da pauta? Já. Então, se é o sétimo da pauta que ele se absteve? É o 19.57. Que declara patrimônio de história cultural e material do estado do Rio de Janeiro. O grupo teatral entrou por uma porta. Anuncio. Projeto de lei número 24.48.23 de autoridade do deputado Andrezinho Siciliano, que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010, incluindo um calendário oficial do estado de janeiro, o dia estadual da vacinação, parecido das comissões de Constituição e Justiça, pela juridicidade de saúde favorável. Relatou o deputado Felipinho Rábio e Marta Rocha. Em discussão. Questão de ordem, senhora presidente. Questão de ordem, deputado Luiz Paulo. Com todo, com o consentimento do doutor Serginho, vice-presidente da CCJ, e só com o consentimento dele, eu vou solicitar a vossa excelência para remeter esse PL à CCJ, porque existiria o PL 869 de 23, da deputada Élica Taquimoto, que precede ao 2448 de 23. Por favor, se o doutor Serginho consentir. A presidência defere pedido de vossa excelência e remete à CCJ para possível prejudicabilidade da presente proposta. Anuncio, em discussão única, projeto de resolução número 56 de 23, de autoria do deputado doutor Serginho, que concede a medalha tirada entre respectivo diploma pós-morte à SNT, Sra. Margareth Lídia de Moraes, parecidas da comissão normas internas, proposições externas favoráveis, relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão e votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado, vai a promulgação. Para declaração de voto, o autor da proposta. Sra. 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 faz uma justa homenagem a uma mulher que tem uma vida lindíssima, que eu não tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, mas como ensinou-me meu avô, o fruto não cai longe da árvore. Vereadora Margarete Lídia de Moraes é mãe do nosso dublê de secretário de Ciência e Tecnologia, deputado Anderson Moraes, que aprendeu com a vereadora Margarete com sua vida. Ao final de sua vida, dedicou muito o seu carinho de filho. Então, a nossa justa homenagem à dona Margarete, que durante esses pouco mais de seis anos, quase seis anos de parlamento, eu tive o privilégio de conhecer a fundo sua história, inclusive retratada no homem que é o deputado Anderson Moraes. Deputada Marta Rocha. Boa tarde, presidente. Eu quero, na verdade, fazer aqui um gesto de reverência à nossa companheira do PDT, doutora Margarete Lídia de Moraes, uma mulher que, a seu tempo, estava num partido onde o papel da mulher é valorizado, um partido que valoriza sempre as políticas públicas de fortalecimento da cidadania feminina. Então, externar o doutor Serginho e também o deputado Anderson de Moraes, que a doutora Margarete deixou saudade e orgulha o PDT, a sua família e a todos os seus amigos. Muito obrigada. Doutor Serginho, eu gostaria até de pedir com a autoria aí, saudando a saudosa mãe, a deputada Marta Rocha também, do nosso querido deputado Anderson de Moraes. Sem a menor dificuldade. Queria também... Obrigada. Boa tarde, senhora presidente. Deputado Jordi. Boa tarde, deputado nobre amigo, doutor Serginho. Gostaria também de pedir com a autoria nesse projeto, dessa medalha Tiradentes, a mãe desse grande amigo e grande parlamentar. Diferente, doutor Serginho, de outras medalhas aqui dessa casa, tem secretário Mequetrefe da cidade de Niterói acusado de ter comprado 5.100 tablets superfaturados e não ter entregue recebendo medalha Tiradentes. Pelas mãos de uma deputada dessa casa, Verônica Lima, não adianta fazer cara-feia, não, porque cara-feia para mim é fome. E a senhora vem arranhando, vem arranhando porta lá do Rodriguinho de que a vossa excelência é capacho para ser vice-prefeita, só que deu com a cara na porta. A gente sabe muito bem... Eu pediria ao deputado que se ativesse só a... Só para finalizar. A falta para que a gente possa dar continuidade. Para finalizar. Por gentileza. A gente sabe muito bem por que essas compras de necessárias e de tablets não entregues dão em seio aos trambiques e maracutaia que vocês, deputados de direita de esquerda que compõem essa casa, Flávio Serafini, Verônica Lima, Vitor Júnior, passam pano. São passadores de pano para o Rodriguinho voltar à cena do crime. Então, senhora presidente, eu quero aqui, se vossa excelência tivesse o mínimo de respeito por essa casa, pediria a revogação dessa medalha, Verônica, deputada Verônica Lima. Em respeito a essa casa, vossa excelência deveria pedir a revogação dessa medalha. um secretário que gastou mais de 6 milhões de reais do dinheiro do contribuinte niteroense. Tablets não entregues. Amontoados no lugar putrefato. Dinheiro do cidadão niteroense jogado na lata do lixo. Deixo aqui, desde já, a minha manifestação e a minha nota de repúdio a essa medalha tiradense que, infelizmente, será entregue a quem não merece tal honraria da Casa Legislativa do Estado do Rio. Muito obrigado, senhora presidente. Pela ordem, presidente, que eu fui citada. Presidenta, em primeiro lugar, eu queria deixar absolutamente claro que, felizmente, para mim, na minha trajetória, eu não tenho nada, absolutamente nada, que eu tenha disputado de maneira objetiva, sobretudo depois que eu virei parlamentar, em que eu não tenha conseguido obter êxito. Acho que isso é uma coisa muito importante de ser dita. No último período, quando fui eleita deputada estadual com quase 60 mil votos, eu tomei uma decisão de exercer o meu mandato. Então, não pleiteei absolutamente nada de ninguém, estou feliz, satisfeita de estar representando o povo do Estado do Rio de Janeiro. Pessoas como eu fazem e constroem política a partir de uma carteira de proposições, de programa de governo, é isso que pauta a atuação política de gente como eu. Então, acho que esse é um segundo elemento muito importante. Terceiro, eu também tenho muito orgulho das medalhas tiradentes que eu aprovei aqui no plenário dessa casa. Eu aprovei uma medalha tiradente para o Vini Júnior, que está dando um show de combate ao racismo na Espanha e no mundo inteiro, um exemplo. A ministra Margarete Menezes, da Cultura, que está fazendo uma retomada cultural, e para o secretário de Educação, Bira Marques. Queria refutar e dizer de maneira clara que é mentira, porque quem tem boca fala o que quer, quem tem ouvido fala o que não quer, como diz a minha avó. A gente acredita se a gente tiver ou não capacidade de verificação. Então, as pessoas, elas querem produzir fake news, produzir recorte na rede social, aí pega o seu pior momento e pega o melhor momento de si e o pior momento do outro. Meu pior momento é difícil de pegar. E eu também não faço cara feia, eu só faço cara bonita, porque minha cara é bonita. Quero dizer o seguinte, toda vez que a gente compra um produto, sobretudo quando a gente compra e a compra é uma compra pública, a gente tem que tomar o cuidado da forma como a gente entrega. aí vai lá um outro bolsonarista, Mequetrefe, invade lá o depósito da educação e sai filmando, como se alguém estivesse escondendo alguma coisa. Os produtos estão lá, vão ser entregues às crianças da cidade de Niterói e, na verdade, as pessoas, elas deviam até ter vergonha, porque, na verdade, elas fazem uma oposição muito inconsistente, na base da gritaria, da histeria, da denúncia. Eu acho que vai dar Rodrigo Neves de novo, vai dar Rodrigo Neves com o Isabel Swan, estão liderando as pesquisas de opinião na cidade de Niterói, isso está deixando as pessoas cada vez mais nervosas, elas estão ficando cada vez mais irritadas, aí grita, esbraveja, mas não vai ter jeito, não, quando chegar em outubro vai tomar na cabeça de novo, vai perder a eleição, vai ter que continuar na oposição, é uma oposição bem pequenininha. Eu sou deputada, aprovei a medalha, tira a dente para o companheiro Bira Marques, que é um sociólogo, um cara preparado de luta que vem dos movimentos sociais organizados da cidade de Niterói, que está enfrentando muitos desafios, porque é verdade, qualquer cidade da região metropolitana tem desafios e tem dificuldades, e não vai ser diferente com Niterói nem com qualquer outra, e a gente não pode, não pode negar as dificuldades que a gente tem, porque a gente tem, mas evidentemente que eu estou muito orgulhosa de prestar essa homenagem para o grande sociólogo, educador, que é o secretário Bira Marques, que é merecedor da medalha de tira a dente, que foi aprovada nessa casa por unanimidade. Presidente, pela hora, presidente, eu queria, eu ia pedir uma parte à deputada Verônica, e vou dizer com muita sinceridade, deputada, eu vim aqui com aquele espírito que eu ia fazer um debate combativo, que a gente ia discutir, fazer um debate de alto nível, de conteúdo, e até porque o governador Cláudio Castro deu a oportunidade desse deputado ficar três meses na casa para ajudar o irmão dele, que é candidato a prefeito de Niterói. E eu fiquei até preocupado, eu falei, agora o Jorginho vai potencializar, vai crescer, porque o irmão veio, agora tem mesmo sobrenome, conteúdo, mas eu vou dizer o seguinte, eu vou pedir ao governador Cláudio Castro para ele ficar até o final dessa legislatura, porque eu gostei dele, eu gostei dele, ele é bacana, ele faz um discurso assim, todo mundo nas galerias, no plenário, na sociedade, dá para observar que ele tem conteúdo, é um cara que ele mostrou que é um deputado eficiente, muito bacana ele, gostei muito dele, eu até vinha para cá hoje para discutir as emendas federais que o irmão dele disponibilizou para o Estado do Rio de Janeiro e principalmente falar das instituições que receberam essas emendas, mas eu não vou nem fazer isso com ele, porque assim, ele está ajudando, só a postura dele aqui ao longo desse período, já está ajudando, já fala por si só, já mostra o que Niterói pode ter, é por isso que Niterói ao longo desses últimos 12 anos, de forma consagrada, deu a vitória ao prefeito Axel Garael no primeiro turno e vai dar a vitória ao nosso pré-candidato Rodrigo Neves também, porque mostra a nossa capacidade, deputada Verônica, de conteúdo e daquilo que Niterói mais quer, e esse aqui, esse aqui é o exemplo que a gente pode ter, aí vocês podem escolher, entendeu, se quer um exemplo de sucesso ou se quer esse exemplo que está aqui, eu vou defender e vou pedir ao governador Cláudio Castro, deputado, para que você fique mais 6, 12, 12, 12, que fique até o final dessa legislatura, porque eu tenho certeza que a população de Niterói passa a ter um bom exemplo do que é o certo e do que é o errado. E parabéns, deputada Verônica, pela medalha concedida ao nosso secretário, Bira Marques, porque se existe avanço na política educacional de Niterói, essa educação, essa política começou com o ex-prefeito Rodrigo Neves, tanto que todas as famílias de municípios vizinhos da nossa cidade vêm para Niterói, porque tem tablet, porque tem escola climatizada, porque tem merenda nas escolas, porque tem valorização dos profissionais da educação com todo o carinho que eu tenho ao CEP e ao movimento sindical, mas não consegue implementar uma greve no nosso município. Então, eu quero aqui agradecer ao deputado Renan Jordi pelo bem que faz a cidade de Niterói, mostrando que Niterói terá na sua próxima gestão o prefeito Rodrigo Neves eleito por mais quatro e oito anos. Obrigado, presidente. E parabéns ao deputado Renan, é o melhor cabo eleitoral do prefeito Rodrigo Neves. Direito de resposta, Tia Ju, foi citado. Direito de resposta. Só o deputado Jordi foi citado. Eu só gostaria... O deputado Flávio também. Mas eu pediria brevidade. Eu vou ser muito breve. Porque, olha, a sessão vai terminar às 17 horas e eu não vou prorrogar. Gostaria de anunciar isso. E os deputados têm os seus projetos na pauta que falta concluir. Trinta segundos. Trinta segundos. Por gentileza, deputado. Eu, da mesma forma, deputado Vitor Júnior, gostaria de agradecer a sua deferência, até porque achei até que vossa excelência estava de férias, porque estou aqui há um mês e meio e nunca tinha visto vossa excelência aqui no plenário. Ainda bem que vossa excelência voltou de férias e vamos ter você mais vezes aqui no plenário. Muito obrigado. Deputado Flávio Serafini. Até para poder, se o deputado quiser me acompanhar nas minhas agendas... Eu diria que não citasse nomes que a gente precisa continuar a pauta. Ah, tá, então não vou falar nome não. Mas o deputado que estiver interessado em me acompanhar, a gente pode falar, inclusive, da assinatura do projeto com o governo do Estado e com a Prefeitura de Interói, que vai iniciar o projeto e os estudos para resolver em definitivo, por exemplo, a drenagem da Roberta Silveira em Cadaí, onde futuramente a gente vai ter ali o VLT implantado, ligando a região oceânica, a zona sul de Interói ao centro da cidade. Ou, se quiser me acompanhar nas minhas agendas externas, a gente muito em breve vai estar anunciando um convênio entre a Prefeitura de Interói e o governo do Estado do Rio de Janeiro para redução da tarifa da estação de Charitas de R$ 24 para R$ 8. Então, a gente mostra aqui quem tem eficiência de trabalho ou não e dizer que eu não citei nenhum deputado, presidente. mas eu gostei dele. Deputado Flávio Serafim, Direito de Resposta. Deputada Tia Ju, um dos deputados que me antecederam, ele cobrou que houve uma denúncia feita por dois vereadores da cidade, de Interói, sobre um estoque de tablets aparentemente abandonados no depósito da cidade e que eu não teria feito nada. O deputado precisa se informar melhor. assim que eu soube da denúncia, mesmo tendo sido de dois deputados de campo ideológico diferentes, encaminhei para o Ministério Público junto com o vereador professor Tullio e com a deputada federal Thalíria Petrone, pedindo que fossem investigadas as condições de aquisição e de armazenamento daqueles tablets. Obviamente, como outros vereadores de outro campo ideológico que tinham feito aquela denúncia, a gente não buscou mídia, nada disso, porque outros parlamentares tinham feito isso, a gente só publicizou nas nossas redes sociais que já tinha tomado essa medida. Então, só para o deputado se informar que a gente fez isso. E dentro do campo parlamentar tem uma ética, se o deputado tocou uma pauta, fez uma denúncia, você não vai depois tentar ficar tirando uma casquinha como se fosse sua. Então, eu publicizei o meu gesto de estar pedindo a investigação, mas não fiquei disputando visibilidade ao redor de uma denúncia que tinha sido feita por outros vereadores de outro campo ideológico. Então, esse era o primeiro esclarecimento que eu ia fazer. O segundo esclarecimento é que, assim, ele fala que não falaram nada, eu falo, deputado, acabou de sair uma decisão do Tribunal de Contas do Estado me dando razão e suspendendo uma compra de 600 milhões em livro realizado pelo governo Cláudio Castro numa compra cheia de irregularidades. A gente está há alguns meses nessa batalha com o Tribunal de Contas do Estado e com o Ministério Público. Vossa Excelência estava onde? Estava em casa porque não tinha sido eleito, estava na suplência, mas está no partido do governador que teve que quebrar um galho para a Vossa Excelência assumir o mandato aqui durante três meses e aí mudar o secretário de Agricultura para poder fazer um toma lá da cá. Então, eu sou um deputado que sou sério, não fico entrando em falsa polêmica, tem coisa suja, eu denuncio, seja lá de que campo ideológico for. Então, da mesma forma que eu fiz a denúncia dos livros, quando eu soube dessa questão dos tablets, eu também encaminhei para que fosse investigado por uma razão muito simples, eu luto pela educação de verdade. Hoje de manhã, eu estava numa escola em São Gonçalo, que era uma escola de referência, que já formou milhares de técnicos em alimentos no Estado do Rio de Janeiro, que já chegou no único ano a aprovar mais da metade dos seus alunos para a Universidade Pública do Estado do Rio de Janeiro e que o governo Cláudio Castro está desmontando a escola, está fazendo com que ela deixe de funcionar. A escola está, desde o início do ano letivo, sem ter professor para as áreas técnicas. Uma escola de formação técnica, a única pública do Estado do Rio de Janeiro que oferece o curso técnico em alimentos, nesse momento não tem um professor da área técnica porque o governo Cláudio Castro até agora deixou a escola sem ter professor nessas áreas. Isso é um absurdo, é um absurdo, é um crime contra a nossa juventude nesse Estado onde a gente está perdendo os nossos jovens para a criminalidade, para a violência, a gente ter um processo de destruição da escola pública como está acontecendo aqui. Então, como eu sempre faço com seriedade lutando pela educação, assim como eu fiz na denúncia dos tablets, assim como eu fiz na denúncia dos livros superfaturados, assim como eu estou fazendo hoje, não é possível que aquela escola seja desmontada. Entrei em contato com a Secretaria de Educação imediatamente, pedindo providências urgentes, pedindo transparência nas medidas que são tomadas porque a gente quer que a escola nata em São Gonçalo não seja desmontada como vem sendo nos últimos anos porque a população de São Gonçalo, a população do Estado do Rio de Janeiro merece ter educação de qualidade. Anuncio o projeto de resolução número 396 de 23 de autoridade do deputado Alan Lopes que concede a medalha tiradente respectiva e diploma ao procurador de justiça Marcelo Rocha Monteiro pareceres das comissões de normas internas para a posição externa favorável. Relator, deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio... Voto contrário da bancada do pessoal. Voto contrário consignado da bancada do PSOL. Da bancada do PT e da bancada do PC do B. Anuncio o projeto de resolução número 735 de 24 de autoridade do deputado delegado Carlos Augusto que concede a medalha tiradente respectiva e diploma ao advogado doutor Maurício Eduardo Maia. Pareceria da comunicação da comissão de normas internas e proposição externa favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Se vocês que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 782 de 2024 de autoridade do deputado Felipe Pobel e Júlio Rocha que concede a medalha tiradente respectiva e diploma para Pedro Henrique Mota Viana, Pedro Escob. Pareceria das comissões de normas internas e proposição externa favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrado a discussão, em votação. Seu escoprova, permaneçam como estão aprovados. Vai à promulgação. Anuncio abstenção do PCdoB. Anuncio Declaração, presidente. Para declaração de voto, deputado Felipe Pobel. Presidente, esse projeto de resolução trata-se de homenagear com a medalha tiradente, a maior rarinha do nosso Estado, um cidadão que fez jus às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. Ele, juntamente com outro surfista, Lucas Chumos, lideraram uma galera, uma equipe de surfistas para salvar vidas nessa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. Coisa que o governo do Rio Grande do Sul não fez, coisa que o governo federal não fez, pelo contrário, esse presidente bandido que nós temos aí à frente do nosso país foi para lá fazer fotinha com a equipe, levar videomaker, pegar tijolinho na mão, ou seja, fazer mídia em cima da tragédia alheia. Foi isso que o governo federal fez, mas fica aqui essa medalha tiradente a esse honrado ser humano que foi para o Sul fazer o que os governos tanto do Sul quanto do governo federal não fizeram, que foi salvar vidas. Muito obrigado, presidente. pela ordem, muito rapidamente, te ajudo. Deputada Célia Jordão. É só para solicitar a inclusão na ordem. Projeto de resolução, resolução 791, de 24. Deputada Célia Jordão. Pediria, deputada, também que, na quinta-feira, já trouxesse uma cópia para cantar aqui na inclusão. Já está com... Ah, já está com o marquinho. Está ok. Anuncio o projeto de resolução número 785, de 24, autoria do deputado Tiago Rangel e Anderson Moraes, que concede medalha tiradente, respectivo diploma, o senhor Leonardo Orato Rangel, popularmente conhecido como Leo Pelanca. Pareceres da comissão de normas internas, proposições externas, favorável. Relator, deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, é votação. Os senhores que aprovam, mas não estão. Aprovado, vai a promulgação. Para a declaração de voto. Para o Leo Pelanca. Isso. Presidente, tive que, graças a Deus, a oportunidade de estar aqui junto do meu colega, deputado Jair Bitancur, que também é um deputado muito atuante no norte e noroeste do Estado. O maior prazer de entregar essa medalha Tiradentes, a maior honraria desta casa para um prefeito, não é, Jair? Do noroeste. A gente sabe as dificuldades que municípios pequenos da nossa região passam, que é o prefeito Leo Pelanca de Itaúva. Então, fico muito feliz aqui por estar hoje proporcionando junto do meu amigo deputado também, Jair Bitancur, essa medalha Tiradentes para o nosso amigo Leo Pelanca, não é, Jair? Presidente, declaração. Para a declaração de voto. Não. Voltou. Quero primeiro parabenizar ao Tiago Rangel, deputado Tiago Rangel, deputado Anderson Moraes, pela justiça e uma homenagem e dizer que realmente o prefeito Leo Pelanca é um prefeito que está indo para a reeleição, que tem uma das maiores aprovações no estado do Rio, uma grande administração, num município pequeno, de poucos recursos, que o deputado Tiago Rangel conhece bem, porque é muito vizinho a Campos, a Itaperuna, e um prefeito que com a dificuldade que os prefeitos dos pequenos municípios passam, consegue fazer uma gestão como a do Leo, realmente merece essa homenagem. Quero te parabenizar, Tiago, pela iniciativa, parabéns, muito merecida a homenagem e continuar pedindo a Deus que abençoe a vida do prefeito Leo Pelanca e de toda a população de Itaú. E quero aproveitar para pedir ao deputado a coautoria no projeto que me traz muita alegria. Marquinhos, coautoria de Jair. Concedido pelo autor. Anuncio indicação legislativa número 486 de 21 de autor e deputado Marcelo Dino que dispõe sobre a criação do subsídio por parte do Poder Executivo para o pagamento de plano de saúde aos agentes socioeducativos do Departamento Geral de Ação Socioeducativa de Gás no Estado do Rio de Janeiro de acordo com o inciso primeiro artigo 265 do decreto 2479 de 8 de março de 1979 aprovado o regulamento do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis no Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de indicação legislativa favorável com emenda relator deputado Eurico Júnior em discussão não havendo o que queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu sete emendas e retorna as comissões nada mais havendo a tratar pela ordem do dia antes porém pela ordem a deputada Renata Souza senhora presidenta só quero agradecer aqui as deputadas e os deputados que se solidarizaram diante de mais uma violência política de gênero que eu sofri e que sofro no decorrer da nossa atuação a parlamentar justamente porque não dou nenhum passo atrás diante das defesas intransigentes da vida dos direitos humanos das mulheres da população negra da população pobre e favelada mas quero agradecer também senhora presidenta o carinho que eu tenho recebido pelas redes sociais das pessoas que acompanham o nosso trabalho e que tem ali não só a perspectiva de mudar os parlamentos com mais mulheres com mais mulheres negras com mais mulheres que vem dos movimentos sociais e que engrandece e me honra muito saber que essas pessoas estão solidárias diante de mais uma tentativa de interdição de silenciamento da minha voz aqui no parlamento então eu agradeço toda a solidariedade deixo um beijo no coração de vocês de todos aqueles e aquelas que se dispuseram das suas redes sociais também para me acariciar e me acarinhar nesse momento difícil mas nesse momento também que a gente reivindica a nossa democracia e o nosso espaço dentro das casas de legislativa de maneira íntegra digna e sem sofrer violência muito obrigada senhora presidenta presidenta só pedir para gostaria de convidar o deputado professor Josimar para assumir os trabalhos do expediente final deputado Flávio Serafim só para constar a abstenção da bancada do PSOL no projeto de resolução 785-2024 a medalha para o prefeito de Itaú Valéu Pelanca peço aí a atenção à mesa diretora para registrar a abstenção ao PL da medalha nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa o expediente final assumido aqui pelo professor Josimar com o primeiro orador o nobre deputado Luiz Paulo senhora presidente deputada Tia Ju senhoras e senhores deputados ainda presentes senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja e senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhora presidente hoje às 11 horas da manhã eu e o deputado Dionísio Lins presidimos uma audiência pública que se concluiu às 14 horas sobre um tema absolutamente relevante para a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro que é a crise do sistema ferroviário de transporte de passageiros nessa região metropolitana quer seja nos trens que demandam a zona oeste da nossa cidade quer seja os trens que demandam a nossa baixada Fluminense convidamos convidamos todos os interlocutores possíveis a Supervia a Secretaria de Transportes a AG Transp a Defensoria Pública o Tribunal de Contas a Secretaria de Transporte também na representação dos seus diversos segmentos e como também representantes da nossa sociedade civil organizada até porque o transporte público visa atender ao cidadão a demanda dos passageiros e pela Secretaria de Transporte tem presente o representante do secretário e o presidente da Central que é a empresa que cuida exatamente da logística de transporte da Secretaria primeiro registrar a minha decepção e considero inaceitável a justificativa da Supervia de não vir à audiência pública alegando que estava com grandes afazeres judiciais na medida que está em recuperação judicial e tenta atender as demandas que a justiça lhe tem feita ora se isso é motivo posso admitir que a Supervia está carente inclusive de representatividade opera e mantém muito mal o sistema ferroviário e também verifico que tem receio de enfrentar a opinião pública mas senhora presidente desculpe senhor presidente professor José Mar trocou a presidência eu estava olhando para frente não tinha visto o senhor me perdoe professor José Mar mas me preocupa muito a forma um pouco açodada como esse tema está sendo tratado para mim a ruptura da Supervia com o governo do estado já aconteceu desde 2021 quando fizemos aqui uma forte CPI ocorre que de lá para cá tudo piorou sob o ponto de vista da qualidade de transporte ferroviário ofertado que seja a estação que seja a conservação de trilhos durmentes e lastro que seja a conservação das estações a qualidade de transporte enfim tudo aquilo que a gente já havia diagnosticado que a via andava muito mal piorou ainda piorou com uma afirmação da Supervia publicada pelos jornais que ela tinha recursos suficientes para sustentar o sistema por apenas dois meses ora se uma concessionária que está em recuperação judicial anuncia que tem dois meses para sustentar o sistema ela está dizendo publicamente que quer ir embora aí a secretaria de transporte através do seu secretário responde nos jornais que ele está pronto para fazer a intervenção e aguardando só o formato judicial para tal ora senhor presidente cobramos então na audiência pública o plano B que a gente chama plano de contingenciamento se esta supervia com este modelo de concessão falido presta um péssimo serviço para a população colocando em risco inclusive vidas pelas possibilidades de acidentes tem que ter algum nível de planejamento e organização para se ter esse plano de contingenciamento isto é uma proposta alternativa que me parece realmente a intervenção com devido respeito aos trâmites judiciais colocando a central a empresa central que pertence ao governo para fazer a logística desse transporte e contratando a mão de obra que lá está operando o sistema maquinistas bilheteiros operadores controladores de tráfego enfim todo o acernal que sai de 2500 funcionários que dão o melhor do seu trabalho a favor da população apesar da precariedade do sistema mas tudo isso tem que ser cuidado com muito planejamento com muita atenção para que o assodamento não leve a nenhum erro estratégico então essa audiência pública debateu exatamente esse tema que eu considero um dos temas mais relevantes da nossa região metropolitana porque enquanto o instituto da região metropolitana devia estar debatendo o tema mobilidade porque é um dos temas mais relevantes que nós temos e se colapsar o sistema ferroviário vai colapsar o sistema de transporte com o Teudo o instituto da região metropolitana está focado em fazer licitação para atender demanda de drenagem e pavimentação de logradouro público numa clara divergência do seu objeto que seria apostar em investimentos estruturantes a audiência pública teve diversos outros parlamentares presentes com participações muito ativas deputado Ratinho deputado Jordi deputado Rodrigo Amorim e como já afirmei também presidente da comissão de transporte deputado Dionísio Lins e estou reafirmando senhor presidente porque vamos ter que desdobrar em algumas ações objetivas para que isso venha a acontecer a contento principalmente dando a agência reguladora que se fez presente com três conselheiros e mais o seu procurador todos os instrumentos que ela precisa ter afinal ela é a mediadora dos conflitos entre o poder concedente a concessionária nesse caso a supervia e os usuários e pela primeira vez senhor presidente lá eu vi qual o ponto de equilíbrio do sistema este ponto de equilíbrio segundo a central é de 400 mil passageiros por dia e hoje está transportando 320 mil passageiros por dia então estamos a 80 mil passageiros por dia para o ponto de equilíbrio ponto de equilíbrio do sistema é quando a concessionária função da tarifa calcula o máximo que ela pode transportar para ela não estar ganhando nem perdendo a partir daí ela pode ganhar então é função esse ponto de equilíbrio do número de passageiros transportados do valor da tarifa e dos custos de operação e manutenção então dito isso senhor presidente queria aqui deixar esses registros porque muitas vezes numa audiência pública na parte da manhã não fica muito claro o objetivo da mesma e só me entristeço senhor presidente porque na mesma hora teve a audiência pública da comissão de orçamento para discutir o balanço que a secretaria de fazenda produziu em relação a receitas e despesas do primeiro quadrimestre deste ano e como sabe bem vossa excelência já em 2024 estamos vivendo um orçamento deficitário que até pouco tempo estava na ordem de 8 bilhões de reais orçamento deficitário quer dizer que as despesas são maiores do que as receitas o que é um prenúncio de uma tragédia se aproximando a passos galopantes muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo dando sequência a lista de oradores a deputada Renata Souza não se encontra deputado Marcelo Dino por último deputado Renan Jordi Boa tarde senhor presidente boa tarde a todos os novos parlamentares a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj e dando sequência ao debate e ao meu repúdio feito a medalha tiradente que foi votada e concedida ao secretário ao secretário Mequetreff eu quero mais uma vez repudiar essa medalha tiradente a maior raria dessa casa é importante frisar que a maior honraria dessa casa está sendo concedida a um secretário de educação calhorda patife que utilizou recurso público dinheiro do povo do pagador de impostos niteroense para comprar tablet que por ventura está sendo investigado pelo ministério público por suspeita de superfaturamento porque a empresa que vendeu para outra empresa vendeu por 850 reais e a empresa que vendeu para a prefeitura vendeu por 1.200 reais e vem aqui a bancada passadora de pano vassala de Rodriguinho lá de Niterói defender o indefensável proposta e é bom frisar seu presidente pela deputada Verônica Lima que inclusive já foi secretária da cidade se não me engano secretária de assistência social e direitos humanos por anos e hoje a gente tem lá uma cidade entregue as baratas centenas milhares de moradores em situações de rua usuários de drogas e de álcool assombrando idosos assombrando mulheres colocando o carro em fogo em chamas está aquela cidade e por conta e graça da gestão Rodrigo Grael que há mais de 10 anos toma conta da cidade um orçamento multibilionário uma excrescência uma falta de respeito uma falta de carinho pela cidade de Niterói me entristece senhores me indigna ainda muito mais ver a cidade que eu nasci e moro sendo governada por pessoas que não respeitam a população daquela cidade e não adianta vir para plenário ficar fazendo cara feia porque tem um ditado antes do ditado eu quero dizer o que está na bíblia me diga com quem andas que eu te direi quem és Verônica Lima deputado Flávio Serafini deputado Vitor Júnior muito obrigado pela deferência deputado que inclusive vai eu vou dispensar o seu pedido porque eu estou aqui representando mais de 36 mil eleitores 36 mil 343 36 mil 343 eleitores e vou dispensar o pedido dele ao governador do estado porque em outubro a gente elege doutor Serginho prefeito de Cabo Frio a gente elege Valdeci da Saúde prefeito de São João de Meriti deputada deputada Verônica Lima deputado Vitor Júnior e Flávio Serafini quem se mistura com porcos farelo come e vossas excelências já come esse farelo há muito tempo estão lá entranhados aconchambrados aconchambrados na prefeitura com suas estruturas maracutaias trambiques a dar com pau então então seu presidente enquanto eu estiver nessa casa os aconchambramentos a falta de respeito com essa casa os aconchambramentos as maracutaias com o dinheiro da população niteroense não vai passar em branco não vai passar em branco a gente precisa dar nome aos bois a gente precisa tornar a gestão pública mais respeitosa não só com o dinheiro mas acima de tudo quem coloca pessoas boas ou mais intencionadas para gerirem o capital e os recursos absorvidos da carga tributária imposta ao cidadão e ao contribuinte decente pessoas de bem a gente não pode mais se calar diante disso Niterói tem uma grande oportunidade oceano extirpar como já falei aqui anteriormente e retirar essa trupe do aconchambramento das maracutaias e dos trambiques de um lugar que ela nunca deveria ter ocupado a gestão da prefeitura municipal de Niterói muito obrigado seu presidente próximo orador Marcelo Dino boa tarde seu presidente boa tarde a todas as pessoas que nos assistem não posso dizer que hoje seja uma boa tarde seu presidente depois do fato lamentável nós perdermos um colega do BOP sargento Galdino termos aí um outro colega também que está nesse estava pelo menos não tem mais nenhuma notícia que foi alvejado e estava na mesa de cirurgia e é muito triste seu presidente tudo que nós estamos presenciando hoje a população encarcerada porque na realidade quem está encarcerado hoje é a população seu presidente e quando morre um policial policial alvejado é a sociedade que é alvejado na realidade e nós vimos ali três vias sendo fechadas nessa cidade tão importante três vias tão importantes linha vermelha avenida Brasil e a e a amarela também fechada seu presidente e como sempre quem paga um preço alto é o policial militar e a sociedade e aí presidente você eu estava aqui elencando aqui algumas coisas o judiciário se posicionou muito bem bem para os vagabundos não para a sociedade e muito menos para os policiais criaram em 2019 a DPF 635 criaram uma ilha para os vagabundos essa é a grande realidade pois botaram as câmeras nos policiais a tropa está desestimulada respeito aos policiais nenhum nós tivemos há poucos dias aí 6 fuzis sendo presos em uma única ação em Duque de Caxias na minha cidade e para que os policiais pudessem retirar aqueles marginais bandidos traficantes de dentro de uma escola que eles se aquaram que eles são igual rato foi uma dificuldade monstra para já parabenizar os policiais aqui que ação magnífica se eles metessem a mão ali nos vagabundos nos fuzis os policiais não iam poder fazer nada porque eram várias pessoas que estavam ali tentando acobertar esses traficantes esses vagabundos mas eu pergunto qual é a sanção para essas pessoas qual é a verdadeira sanção para esses vagabundos aí o vagabundo bota fogo em ônibus fecha a rodovia a barricada vocês já não sabem mais se você pode ir num lugar num dia e no outro você pode ir ou não porque a barricada é para tudo quanto é lado vagabundo usa 762 bota na rede social vagabundo filma roubando cidadão de bem e qual é a sanção que esse cara vem sofrendo porque ele sofre vai para uma audiência de custódia e daqui a pouco ele está na rua ou seja para ele está valendo está valendo muito a pena muita coisa a pena essa é a realidade que nós estamos vivendo hoje é hora do congresso trazer essa responsabilidade eu tenho cobrado isso aqui constantemente é hora do judiciário nos ajudar a colaborar a acabar com tudo isso o respeito já não existe mais conforme eu falei aqui você vê um policial com 762 e as pessoas estão empurrando estão batendo estão massacrando o policial e o policial está desestimulado ele não quer mais trabalhar essa é a grande realidade ele para para pensar se ele agir se ele for um pouco mais firme na sua ação daqui a pouco ele está na rua a sua família está desassistida e é o que nós estamos vivendo senhor presidente e o que nós estamos hoje o que está tendo de ações nada e aí senhor presidente eu pergunto hoje qual é a resposta que será dada ali na maré qual é a resposta senhor presidente eu espero que a segurança pública hoje eu faço um apelo aos nossos três secretários faço um apelo eu sou policial militar a resposta tem que ser dada tinha que se ocupar aquele espaço senhor presidente nós policiais sabemos como funciona é só ocupar o espaço e sabe quem é que manda em cada local e caçá-lo é assim que tem que ser tem que caçar esses caras eles tem que virar verdadeira caça e dessa forma é só assim que eles obedecem os direitos humanos não falam do direito da sociedade direitos humanos só vai falar do direito desses vagabundos como muitas vezes vejo aqui alguns parlamentares defendendo como um dia desse falou o varejista quem é o varejista o varejista que vende droga tem que ser sancionado como também tem que ser sancionado quem utiliza senhor presidente quem utiliza na minha opinião tem que ser sancionado porque se não tiver o usuário não haverá o traficante se é fato muito menos o varejista mas infelizmente é sempre tratado como pobre coitado mas são eles que sustentam são eles é que tem as mãos sujas de sangue isso aqui não é um discurso político é um discurso verdadeiro é um discurso de quem quer ver o nosso estado livre do que nós estamos vivendo aí a população minha cidade em Duque de Caxias é uma vergonha hoje senhor presidente diminuiu a população em Duque de Caxias uma das raras raras cidades que diminuiu a população por que? falta de segurança aí muitas pessoas que não tinham condição foi para a Barra foi para o Recreio o que está acontecendo na Barra e no Recreio? a mesma coisa senhor presidente a mesma coisa vem acontecendo e a população tem que entender a população tem que começar a cobrar mesmo ações isso é fato não estou incitando não mas a população tem que começar a ver o que está certo o que não está e ficar ao lado de quem realmente quer combater a gente tem visto a polícia trabalhando constantemente todos os dias se liga a sua televisão é o que? operação se liga a sua televisão é operação agora quero aqui parabenizar o apresentador Tino Júnior parabéns Tino Júnior parabéns pelo mosquito fofoqueiro que eu não digo nem mosquito fofoqueiro esse nome tinha que mudar é aquele que está mostrando a verdade e a realidade do estado do Rio de Janeiro tinha que ser assim assim que tinha que ser mostrando o que a população vem passando e é vergonhoso seu presidente é vergonhoso ele vai lá filma mostra que o carro está roubado e a polícia está impedida impedida de entrar ali e recuperar o bem do cidadão que trabalhou que lutou para poder ter aquilo ali por quê? criaram uma DPF-635 seu presidente voltando nela aqui mais uma vez sem querer ser redundante porque aí tem que fazer todo um trâmis para poder adentrar presidente não temos mais covid se eu está usando máscara eu estou usando máscara é proibido a reunião não pode ir para o cinema mas a DPF continua aí imperando importando vagabundos de outros lugares porque eles sabem que ali ele está protegido é vergonhoso o Supremo tem que entender que o Rio de Janeiro faça esse apelo aos ministros de forma respeitosa mas faça esse apelo aos ministros vem um dia aqui no Rio de Janeiro mas não venha venha de surpresa vem um dia para poder entrar numa comunidade para você ver a realidade entre num caveirão entre num caveirão para você ver a realidade ministro realidade que os nossos policiais passam realidade que a população passa hoje não estou desrespeitando aqui o Supremo não eu estou fazendo um apelo como pai como cidadão como pessoa como deputado como representante do Estado do Rio de Janeiro venha ver a realidade que nós vivemos aqui venha ver o quanto esses caras tem direito a ser segurados hoje conforme eu falei eles fazem imagem e não vale de nada como prova eles amedrontam a um cidadão de bem eles pegam o celular eles mostram tudo o que eles estão fazendo senhor presidente e nada nenhuma resposta é dada mas eu quero aqui senhor presidente dizer que a sociedade tem que unir força a sociedade tem que começar para as redes sociais a sociedade tem que começar a pedir ações ações concretas contra esses caras ações realmente para que eles possam temer o que eles vão fazer porque eu me lembro que antigamente as pessoas tinham medo medo as pessoas não os vagabundos tinham medo eles usavam até pseudônimo diferente se ele era magro ele chamava de gordo se era gordo pedia para chamar de mago para que ele não fosse reconhecido mas hoje não eles fazem questão de ostentar nas redes sociais mostrando o seu poder bélico o seu poder financeiro e a facilidade que ele tem hoje senhor presidente de poder ter a sua ilha para que ele possa viver mulheres bonitas carros roubados mansões e tantas outras coisas e quem é que está combatendo tudo isso? é a nossa polícia é a nossa polícia que enxuga o gelo que uma vez um deputado deputado Áureo virou e falou assim porra deputado quero ver tu fazer um discurso falando que a polícia está enxugando o gelo eu vou falar vou falar lógico se a polícia não estivesse enxugando o gelo nós teríamos morrido já estaríamos morto morto senhor presidente afogado mas se depender de alguns deputados da esquerda principalmente senhor presidente que defende saidinha que fala como o presidente falou algumas vezes que certos furtos são coisas banais mas quantas pessoas morrem quando isso acontece e aí eu quero para encerrar minha fala aqui senhor presidente parabenizar mais uma vez o coronel Vinícius o capitão Laviola o setor eco e o patamo pilar pantanal e o delta 7 hoje para honra e glória de Deus três elementos presos honra e glória de Deus isso mesmo sou cristão mas a honra e glória de Deus quem vai para o lado errado busca o caminho errado amigo não tem jeito e aí se você está duvidando lembre-se quem foi Davi escolhido por que para fazer o que então graças a Deus porque a sociedade bem do Morro do Garibaldi estava passando momentos horríveis eu vinha cobrando constantemente ao capitão ao coronel o capitão e todos os policiais ali uma ação para pegar um tal de Áquila que hoje foi pego senhor presidente e que graças a Deus eu até colaborei ali que chegando lá para ver toda a ação mais um elemento foi preso eu estava presente graças a Deus como policial que sou não deixo de ser policial eu estou deputado fizemos mais uma prisão e detalhe esse vagabundo que depois falou estou arrependido olha só eu estou arrependido esse vagabundo largou o aço largou o aço no policial mas muito tiro senhor presidente muito tiro aí o outro tal de Áquila falou assim ai meu filho está na barriga por que ele não pensou nisso antes mas quando ele subia lá no Garibaldi para aterrorizar o cidadão de bem ele não pensou nisso e ai vão ter alguns de repente parlamentares que vão vir para cá para defender coitado coitado senhor presidente vai lá e fica no lugar das pessoas que lá estavam fica no lugar do cidadão de bem que sai de madrugada para trabalhar que leva marmita que ganha salário mínimo depois toma tapa na cara desses vagabundos agora vai lá e dá um tapa na cara desse vagabundo para ver quem toma tapa na cara é a população três presos infelizmente um ferido que por mim tinha que ser os três mortos sou muito sincero vagabundo não tem jeito e ficou chorando ai meu bracinho está doendo desgraçado ainda caiu e não morreu olha só kit rajada pente de 50 tiros cara coisa duas motos presas uma roubada a outra está sob investigação de repente não está no sistema ainda operação perfeita as pessoas falam assim operação perfeita eu vou dizer que não está perfeita não seu presidente na minha opinião não está perfeito perfeito se o CPF fosse cancelado porque ele deu muito tiro nos policiais foram muitos tiros então esses caras tinham que ser cancelado o CPF dele tinha que ser cancelado seu presidente essa é a realidade que eu estou falando para o senhor porque daqui a pouco esse moleque vai estar na rua e aí são outras pessoas que serão ali porque eles vão infelizmente para a prisão eles deveriam ter era serviço forçado seu presidente trabalhar porque mente vazia é a oficina do diabo que nem eles fazem ficam ligando para o cidadão amedrontando dizendo que toca o familiar tinha que trabalhar ele não tinha que ter tempo quando ele parasse deitasse numa cama era para dormir ele tinha que se autossustentar ele tinha que sustentar a família dele ele tinha que sustentar a família de quem ele matou ele tinha que sustentar a sociedade e não a sociedade sustentá-lo assim tinha que ser senhor presidente dessa forma tinha que ser mas infelizmente somos nós trabalhadores que pagamos tantos impostos é que temos que sustentar esses caras então eu quero agradecer a todos e pedir para que a resposta seja dada senhor presidente eles mataram um policial não que seja diferente mas a polícia vamos dizer o BOP é o mais temido de todos e mostra hoje que eles não estão temendo nem o BOP quem que eles vão temer a coisa que Deus faz e a coisa que o homem tem que fazer governador faça esse apelo ao senhor faça apelo ao coronel Menezes ao Vitor César nosso secretário e ao Amin a gente tem que ocupar aquele espaço e não deixá-los não deixá-los respirar mostrar para eles que o crime não compensa obrigado senhor presidente obrigado deputado Marcelo Marcelo Dino sem orador escrito não havendo mais oradores inscritos a presidência encerra a presente sessão não deixá-los não deixá-los Obrigado.